A água está borbulhando sobre o barco de pesca como se algo estivesse saindo da água. Fica cada vez mais perto. A água parece ferver. De repente, você vê mandíbulas gigantes e dentes brilhantes. Segundos depois, um tubarão enorme pula da água e destrói o barco de uma só vez. Foi o megalodonte, o maior peixe que já existiu na Terra. Imaginávamos o megalodonte dessa forma, uma versão maior do tubarão branco por muito tempo. Mas os cientistas ainda discutem sobre a sua aparência. Até agora, eles concordam que a imagem desse tubarão gigante estava errada. Aqui estão os dados dos quais os cientistas têm certeza. Tamanho, cerca de 15 metros de comprimento. Isso é tão grande quanto um ônibus escolar e comparável ao comprimento de um vagão de metrô. 8,5 vezes a altura de uma pessoa média. Vamos compará-lo ao tubarão branco moderno. O megalodonte é três vezes maior. Mas essa é apenas uma estimativa aproximada. Não temos um esqueleto completo de megalodonte. Isso acontece porque ele não tinha ossos, mas cartilagem. Não sobrou muito disso nos 3,6 milhões de anos desde que os megalodontes foram extintos. Tudo que sobreviveu foram dentes e algumas vértebras. Em comparação, os dinossauros foram extintos há cerca de 66 milhões de anos. Mas seus ossos sólidos estão perfeitamente preservados. E temos muitos exemplos diferentes de seus esqueletos. Os cientistas calcularam o tamanho de um megalodonte com base em seus dentes e mandíbula. Este é um dente, tem cerca de 18 centímetros de comprimento, maior que a palma da sua mão. E três vezes o tamanho dos dentes de um tubarão branco moderno. A mandíbula do megalodonte tinha 2 metros de largura e 5 fileiras de dentes. Um total de 276 dentes afiados. Os outros restos preservados são a coluna vertebral. Consiste em 150 vértebras, cada uma com 15 centímetros de largura. Elas contêm muito cálcio, porque o megalodonte bebia muito leite fresco. Não, é porque as vértebras precisavam suportar a enorme massa de um tubarão gigante. Com base nesses fósseis, os cientistas criaram um modelo e calcularam apenas o tamanho aproximado do megalodonte. Mas dificilmente seria maior do que isso. A respiração é muito importante. Quanto maior o peixe, mais oxigênio ele precisa. O que significa que precisa de uma área maior de brânquias. Esse é o órgão que filtra água e coleta oxigênio. Se o megalodonte fosse maior, teria dificuldade para respirar. Portanto, os cientistas acreditam que 15 metros é o tamanho máximo de um espécime. Em média, eles eram alguns metros menores. Ufa! Agora vamos falar sobre o peso. Em média, um megalodonte pesava cerca de 30 a 35 toneladas. Em comparação, um tubarão branco pesa 1 tonelada, o que é 30 vezes menos. Confie em mim! Um ônibus escolar é 4 vezes mais leve, com 7 toneladas e meia. O peso de um megalodonte pode ser comparado a um Boeing 737 vazio. Mas a baleia azul moderna supera o megalodonte em tamanho e peso. 30 metros de comprimento contra 15, o dobro do tamanho. O peso da baleia azul é de cerca de 180 toneladas. Isso é o mesmo que 6 megalodontes ou 6 aviões de passageiros. Ou algo como 33 elefantes adultos. Você não ama as comparações? Agora, quanto à aparência do megalodonte. Os cientistas acreditam que não se parecia com um tubarão branco. O megalodonte pertence a uma família de peixes diferente e provavelmente parecia um tubarão touro gigante. Focinho achatado, olhos pequenos. Sua barbatana dorsal se move para trás. O tubarão touro tem duas barbatanas dorsais do mesmo tamanho. A coloração é marrom clara, com a barriga branca. Pode ter tido manchas marrom-vermelhas, como um tubarão touro, por todo o corpo. Costumávamos pensar no megalodonte como algo assustador desde os primeiros achados de seus fósseis, na era renascentista. As pessoas encontraram alguns dentes nas rochas. No início, pensava-se que esses dentes eram línguas de dragões ou cobras. E aqui está o primeiro desenho de como o dono desses dentes supostamente se parecia. Um focinho enorme, com um nariz assustador e muitos dentes afiados. Também temos evidências de que os megalodontes eram caçadores brutais reis da cadeia alimentar. A primeira ferramenta de combate em seu arsenal era uma investida. No entanto, o megalodonte era um nadador lento. Só conseguia acelerar até 18 km por hora. Em comparação, o tubarão branco moderno pode chegar a 50 km por hora em um pique, atrás da sua refeição. O nadador humano mais rápido só consegue nadar a 10 km por hora. Bom, boa sorte com isso. Mas o megalodonte tinha uma massa incrível. Embora lento, sua investida tinha um poder tremendo. O megalodonte pegava sua presa de surpresa. Só tinha uma chance de acertar. Se errasse, levaria muito tempo para uma segunda tentativa. A capacidade de manobra do megalodonte era comparável à de um caminhão grande. Mas se a investida fosse bem-sucedida, a presa ficava atordoada e não conseguia se mexer. Nesse ponto, o megalodonte visava pontos vulneráveis, como as barbatanas e a cauda da presa. Os cientistas descobriram muitos fósseis de baleias antigas com marcas de dentes de megalodonte. Acontece que o tubarão gigante sabia onde os órgãos vitais de sua presa estavam localizados e podia atingi-los. Quando a presa estivesse imobilizada, o megalodonte usava os dentes. Uma pessoa adulta poderia facilmente caber em sua mandíbula aberta de pé. E, de acordo com várias estimativas, a força de mordida do megalodonte era de quase 11 toneladas. Imagine o peso de três SUVs concentrados na ponta de um dente afiado. Isso é nove vezes o poder de mordida do tubarão branco e seis vezes o poder do recordista moderno em mordidas, o crocodilo de água salgada. Encontramos até alguns restos do tubarão gigante em sedimentos de água doce. Talvez não tivesse medo de entrar nos rios para caçar. Outros cientistas dizem que talvez o megalodonte nem fosse um predador. Tudo por causa do seu tamanho. Não conseguia nadar rápido, nem conseguia fazer piques curtos como o tubarão branco. Se a presa tentasse escapar, o megalodonte não se esforçava em uma perseguição porque nunca conseguiria alcançá-la. Outro problema é o esqueleto do megalodonte. A cartilagem é mais fraca que os ossos. Portanto, em primeiro lugar, a musculatura do tubarão gigante não era tão maciça e robusta. O Meg pode até ter sido um animal que se alimentava de restos e nunca entrava em brigas. Essa seria uma das razões pelas quais os tubarões antigos se extinguiram. Os megalodontes gostavam de águas rasas e mornas, com temperaturas variando de 12 graus Celsius. Mas há mais de 3 milhões de anos, o clima ficou mais frio. Isso privou os megalodontes de territórios e muita comida. As baleias primitivas, que eram o principal alimento na dieta dos tubarões gigantes, começaram a desaparecer. Predadores mais rápidos pegavam os restos de comida. O megalodonte começou a morrer de fome. Na evolução, um novo jogador entrou em campo. As baleias dentadas, ancestrais das baleias assassinas modernas. Elas viviam em bandos e tinham um cérebro maior do que o do megalodonte. Então, com o tempo, elas começaram a competir com o tubarão gigante. Elas se aproveitaram do seu jeito meio trapalhão. Um grupo de baleias assassinas poderia facilmente vencer uma competição contra um tubarão gigante. Muitos cientistas acreditam que essa foi a razão para o desaparecimento do maior tubarão do mundo. Mas há teorias de que o megalodonte ainda está vivo, invagando pelas águas escuras do nosso planeta. Vários pescadores australianos supostamente encontraram um tubarão de tamanho incrível. Mas ninguém pode confirmar esses testemunhos. Os fãs dessa teoria acreditam que tubarões gigantes podem se esconder em águas profundas longe dos olhos humanos. Na Fossa das Marianas, por exemplo. É o lugar mais profundo do nosso planeta. É mais profundo do que se você enfiasse um monte Everest na água. E até encontramos dentes de um megalodonte lá. Mas a ciência diz que um tubarão tão gigante não poderia viver na Fossa das Marianas por muitas razões. A primeira é porque é muito frio. O megalodonte era provavelmente um peixe de sangue frio. Então ele precisava usar o calor do ambiente para sobreviver. Mas a água na Fossa das Marianas é fria a cerca de 4 graus Celsius. Isso porque quanto mais fundo, menos luz solar entra. A segunda razão é a pressão. Cada 10 metros de profundidade aumenta a pressão em uma atmosfera. Ou seja, a uma profundidade de 30 metros, a água pressiona você 3 vezes mais do que você sente na superfície. Os músculos fracos e a cartilagem no megalodonte não permitiriam que ele mergulhasse muito fundo na Fossa das Marianas. E o mais importante, comida. Quanto mais longe da superfície do oceano, menos organismos vivos. Os megalodontes costumavam comer baleias primitivas, variando de 3 a 7 metros. Apenas peixes pequenos habitam a Fossa das Marianas. Um megalodonte nunca seria capaz de pegar um. E a julgar pelo seu tamanho, tudo o que ele fazia era comer e depois procurar comida novamente. Compare seu peso com o de um ser humano. O ser humano médio precisa de cerca de 2 mil calorias por dia com um peso médio de cerca de 80 quilos. O megalodonte pesava 470 vezes mais e precisava de muito mais calorias. Assim, mesmo todos os peixes que habitam a Fossa das Marianas dificilmente poderiam alimentar um megalodonte por alguns dias. Portanto, todas essas teorias, é claro, não são verdadeiras. Mas ainda assim, é bom ter cuidado lá fora. Entende o que quero dizer? Entende o que quero dizer?